A Revolução Antes da Revolução A partir da música portuguesa, dos discos que são lançados, das histórias que estão por trás desses discos e também pela forma como o mundo da música era vivido em Portugal, antes da Revolução, nos alvores da Revolução e por aí fora. Trata-se Luís Freitas Branco, o Luís tem um mestrado em Ciências Musicais, mas é também crítico de música, já trabalhou para vários órgãos de comunicação social em Portugal e no Brasil, no Globo, também está ligado à comunicação. E também para nos ajudar a conversar sobre este livro está o Ivan Lima, que está a fazer um doutoramento, é historiador, está a fazer um doutoramento aqui no Porto, exatamente sobre a canção de intervenção portuguesa. No Brasil é canção de protesto e, portanto, é alguém muito conhecedor destas histórias. E eu ia exatamente começar por fazer só uma pergunta ao Ivan, para ele nos ajudar a enquadrar este livro e depois passamos à conversa com o autor, com o Luís Freitas Branco, que é o seguinte, este livro centra-se muito em quatro discos que são fundamentais e que são compostos ou lançados em 1971. Estamos a falar das Cantigas do Maio do Zé C. Afonso, gente daqui de agora do Adriano Correio de Oliveira, Os Sobreviventes do Sérgio Godinho e Mudou-se os Tempos, Mudou-se as Vontades do Zé Mário Branco. Por que é que estes discos, e em 71, estamos ainda há três anos da Revolução do 25 de Abril, foram assim tão importantes para a definição daquilo que seria a música de protesto, a música de intervenção em Portugal e antecipar também o que pode ser o 25 de Abril? Tito, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, com o Luís também, que eu conheci já há alguns anos e também foi muito importante a minha trajetória para compreender parte da música portuguesa, menos comentada, que já já a gente vai falar. Mas eu acho que desses quatro, três, tem o DNA do José Mário Branco, percebe? E eu já vou adiantar uma parte sobre o que o livro fala, que eu acho que há um protagonismo no livro que não é comum e que me deixa muito contente, que é o José Mário Branco, percebe? Quer dizer, uma figura que faleceu há pouco tempo e que eu acho que não teve a dimensão de notoriedade que deveria ter tido na música portuguesa e, do ponto de vista sonoro, o José Mário Branco é um revolucionário, percebe? Do ponto de vista político e também musical, aquilo que a gente, há dois dias atrás, com o Luís, falava sobre a encenação sonora, a importância que o som tem na canção, não só a letra. Então, eu acho que o José Mário Branco está dentro desse aspecto, desses discos, de quatro, três, ele está diretamente ligado a tudo isso. O Adriano e o Zeca carregam no ombro a força política da história, da balada, dessa transição, mas o José Mário Branco é a figura que está musicalmente presente nesses discos e que são tão emblemáticas. E o livro descreve bem isso, na participação. Então, o ponto de vista sonoro é revolucionário do José Mário Branco, a criação ali, com aquela influência toda francesa, para quem conhece os discos do José Mário, o próprio Sérgio Godinho, que ele participou, e Grandolan, quer dizer, o arranjo é todo do José Mário, foi ele que criou, idealizou aquele formato da canção. Então, eu até sou devoto à ideia de que deveria receber uma coautoria em Grandolan, porque os arranjos são, de fato, muito excepcionais. Eu acho que tem o José Mário Branco como esse elemento condutor, musicalmente falando, mas também tem todo o DNA dos portugueses que estavam em França, em todo o exílio, que os discos trazem também. E o Zeca Afonso foi muito importante para trazê-los para cá, porque foi o Zeca que trouxe para os discos serem editados em Portugal, pela Guilda da Música, pela Sassete. Então, eu acho que esses discos têm o DNA do José Mário Branco, sem dúvida, uma figura das mais importantes da música portuguesa. Adiantando um pouco, para falar sobre o livro especificamente, eu acho que o livro é superinteressante, eu não lembro de ter um livro sobre a música portuguesa com narrativa tão fluida. O último talvez tenha sido esse, do Mário Corrêa, talvez seja o único livro com a narrativa fluida, porque tem o Raposo, mas era tudo muito partido. E esse livro tem uma narrativa muito fluida, muito interessante, bem ilustrada com músicas, com várias correlações com os tempos contemporâneos. As entrevistas ilustram bem isso. E os capítulos, por exemplo, a música de África, ninguém fala sobre isso na importância do 25 de abril. O Bonga, por exemplo. O Bonga estava aqui fazendo show em vários lugares. A participação feminina, por exemplo, no universo da música revolucionária, que ninguém fala também. A Luísa Basto, a Mária Dom Paro, a Maria Tereza Ortiz, enfim. Rita Olivares. Rita Olivares, enfim. Eu acho que isso também é uma parte central do livro. Acho que a narrativa temporal também é muito interessante, dos meses. E o final é a caixa panta com o Zeca Afonso. Tudo caminha para chegar no Zeca, que é o que começou praticamente tudo, desde o ponto de vista da revolução musical. E eu acho que o festival de Vila, o Cascais, a questão do jazz, como está tudo tão ligado e nunca se ligou, não livre esses pontos. Esses pontos nunca foram ligados. E aí o livro está para ilustrar também, bem ilustrado com as capas, com o registro da Torre do Tombo, muitas fotos, muitas capas. Então, eu acho que o 71, de fato, é revolucionário e é um ano antes da instituição da censura. Então, eu acho que também é emblemático nesse sentido. Porque, por exemplo, o disco do Sérgio saiu em 72, foi feito em 71, mas o Luísa depois vai falar melhor sobre isso. Então, eu acho um grande livro, um livro que agora vai se tornar mais uma referência, como era do Mário Corrêa, que saiu pelo Mundo da Canção. E agora, para mim, eu tive que estudar quase cinco anos para saber o que está no livro. Imagina, não tive essa facilidade. Quem vier agora vai ter essa facilidade de ter acesso em mãos. Um livro super interessante, super agradável. Eu gostei bastante. Pronto. Luís, boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente olha para ti, tens um aspecto muito jovem. Na tua geração não é tão comum este interesse por este período da música portuguesa? E estas relações, de onde é que te vem este interesse? Este livro surge na sequência de um conjunto de textos que tu foste escrevendo para o Jornal Observador e que agora reuniste, foste acrescentando mais algum material e é, na essência, esse trabalho que tu desenvolveste. Mas de onde é que te vem esse interesse por esta história em torno deste período da música portuguesa que foi tão fervilhante? Bem, eu como crítico de música já escrevo, apesar de parecer jovem, não sou assim tão jovem, já escrevo desde 2011 e, portanto, é natural, tenho sempre um interesse muito grande sobre a música portuguesa. Eu venho de uma família muito ligada à música, somos todos melómanos e discutimos intensamente a música e tenho um prazer enorme na leitura de livros sobre música, sobre músicos, as narrativas e as vidas deles. Só que é muito difícil encontrar isto em Portugal. Por exemplo, no caso do Brasil, temos o exemplo mestre do Rui Castro. E em relação a toda a música anglo-saxónica, é fácil pegar em qualquer livro sobre os Beatles, sobre o Bob Dylan, que tenha informação rigorosa e, simultaneamente, uma leitura agradável e que humaniza as pessoas. E ocorreu-me fazer isto quando se aproximava os 50 anos de 1971, porque eu sempre tive este enigma, desde há muitos anos, que algo teria ocorrido em 1971 para termos estes álbuns que mencionaram em França, mas o Geste Cascais, Vilar de Mouros e o Festival da Canção não podia ser por acaso. Eu não acredito em astros nem nada dessas coisas. E, portanto, eu queria responder a esta pergunta e o resultado é o livro. É muito engraçado porque nós lemos este livro, ele está organizado com um disco como quase leitmotiv de cada capítulo, mas também um mês e nós vamos correndo um ano através de discos e de histórias. E a sensação com que se fica é que Portugal, naquela altura, pelo menos no que dizes respeito à música, porque é aqui que nos concentramos, parecia assim uma espécie de aldeia gaulesa, onde não havia muitos meios, os meios eram diminutos, havia muito ego, toda a gente que estava envolvida neste processo tinha um ego gigante e cada um tinha também na sua cabeça uma revolução própria para a música portuguesa, que nem sempre coincidia, muitas vezes era conflituante. Ficaste com essa sensação que era, efetivamente, uma aldeia gaulesa com muito ego e poucos meios. Acho que o melhor exemplo, que ninguém deve imaginar que isto aconteceu, foi quando saiu o álbum do José Mário Branco, Mudam-se o Tempo, Mudam-se as Vontades, que tivemos anteontem a ouvir no Coliseu do Porto, e o EP do Sérgio Godinho, o Romance de Um Dia na Estrada, que pessoas como, acho que pode ser o nome das pessoas também, é diferente, Fernando Toro, do Paulo do Carvalho, Carlos do Carmo, disseram que não sabiam cantar, não sabiam fazer arranjos, que os discos eram amadores, que só tinham sucesso porque eram de esquerda, e obviamente, depois do Vítico de Sabriu, nunca disseram tal coisa outra vez, não é? E isso é um exemplo que, de facto, havia um conflito, que também, de certa forma, foi o estupim para a música que se ia fazendo, uma série de conflitos entre a música de intervenção contra o fado, contra o rock, e a música ligeira contra a música de intervenção, e por aí adiante. E eu acredito muito que a música popular faz através de conflito. Antes de passar a bola ao Ivan, para ele te fazer algumas perguntas, há um dado que é uma coisa que eu tenho conversado, gosto muito de música, de ler livros sobre música, e conversar com muita gente, que aqui, já anos 70, pré-revolução, mas sobretudo depois da Revolução, há ideias sobre a música portuguesa muito conflituantes. Por um lado, há uma, diria, uma música mais apostada na mensagem e na importância de passar determinado tipo de mensagem, e havia outro lado mais de entretenimento e música enquanto aspecto lúdico, e nesse combate, o nacional cansonotismo, que era uma forma de também menorizar a música pop portuguesa, a música ligeira, tudo isso, o fado, são colocados num gueto e vão sendo colocados à margem, à margem, à margem, e de repente há uma frisa de estrelas portuguesas que se evapora e desaparece por completo. Era necessário haver esta substituição de personagens, de heróis na música portuguesa, para que estes nomes viessem à tona? Sim, por falar em heróis, há a velha história do mito que tem que derrubar outro mito, não é? E é um bocado isso. Apesar que, mesmo quem acreditava que a mensagem era o mais importante, havia opiniões diferentes. E isso é muito curioso. O José Mário Branco, que o Ivan falou, era totalmente oposto ao movimento dos baladeiros. Ele achava que eles... Baladeiros, estou a falar do Francisco Fanhais, do Manoel Freire, a Pedra Filosofal, do José Jorge Letria... O Adriano Correio de Oliveira também. Certa forma, o Adriano Correio de Oliveira. Ele acreditava que para eles só a mensagem era que era importante. Não havia uma música, não havia uma encenação sonora, ou seja, uma sincronia entre uma produção e os arranjos que fizesse a diferença. Portanto, também não era assim tão linear. Mesmo entre quem acreditava que a mensagem era o mais relevante, havia grandes oposições. E não por acaso, estamos quase a celebrar os 50 anos de 25 de Abril, quando aterra o célebre avião do Álvaro Cunhal com o José Mário Branco. E há um momento de grande união que todos cantam a grândula. Nesse mesmo dia, eles reúnem-se e tentam... Tentam não, criam uma cooperativa. E passado 15 dias já estava tudo às cabeçadas e houve pessoas que nunca mais falaram umas com as outras até sempre. Havia quase que em cada personagem um movimento revolucionário independente e que acabavam por conflituar uns com os outros. Mas no teu entender, achas que foram cometidas muitas injustiças com a canção ligeira portuguesa, a canção pop e com o fado durante esse período que passou a ser levar um rótulo e a ser mal visto e posto completamente à parte. Eu acho que isso é evidente, mas também por outro lado, a história e a música, eu acredito que está sempre a circular em movimento e depois cabe a pessoas como eu, por exemplo, não refazer a história, mas dar uma nova luz. Quando começámos a falar-se de quatro álbuns, mas na verdade são 12 capítulos e cada capítulo fala de um álbum diferente. E eu dou igual importância aos do Ouro Negro, como dou ao José Afonso, ou como dou ao Bonga, ou ao Carlos Paredes, por exemplo. Eu nasci em 88 e a minha única forma de olhar para a música deste período é uma forma ampla, é de pensar imediatamente onde é que estava a diáspora africana, onde é que estavam as mulheres. Portanto, sim. Luiz, por falar em ego, o Tito falou em ego agora, eu lembrei do José Cid, a passagem do livro. Todo mundo já conhece o ego do José Cid, dos menores. É famoso, é famoso. E com o lançamento do livro, não sei qual foi a repercussão que teve, porque eu acho que desde que a gente conheceu pela primeira vez, alguns anos atrás, o José Cid, e você argumenta isso não só nesse livro, mas em textos anteriores, do Quarteto de 1111, e nas obras individuais do José Cid, teve um papel revolucionário na canção, sem sobra de dúvida. O próprio Gilberto Gil, quando eu entrevistei, o Gil falou que a maior referência da música portuguesa não era o José Afonso, era o José Cid. Então, como é enquadrar o José Cid, a figura que é hoje, como um nome que habita esse livro, porque quem vê de longe, Revolução Antes da Revolução, vai imaginar o José Afonso, vai imaginar o José Mário Branco, mas, de repente, no meio do livro, vem lá o José Cid, do Quarteto de 1111, e toda aquela construção sonora revolucionária que eles tiveram. Inclusive, gravaram Trova do Vento que Passa também, assim como a Amália e como o Adriano. Como é que está sendo essa discussão em torno do José Cid, das pessoas dizerem assim, eu não admito o José Cid como uma figura, percebem-me? Principalmente a esquerda a dizer isso do José Cid. Para já, há coisas curiosas. O José Cid só não é um símbolo de Abril, por acaso, porque no Festival da Canção de 1974, ele ficou em segundo lugar com uma canção que até seria muito mais libertária do que a do Paulo de Carvalho. Portanto, há estas coincidências. Seria outra história. Mas, voltando atrás à Revolução Antes da Revolução, o José Cid lançou com o Quarteto de 1111 um álbum conceptual. Metade do álbum era dedicado à imigração e a outra metade à guerra colonial. E isto de uma vanguarda musical dentro do possível, porque o álbum foi gravado no Estoril, numa garagem forrada com ovos e esferovite. Portanto, dentro do possível, de um álbum completamente independente. Aquilo foi de tal forma revolucionário que saiu logo das lojas passado uma semana. O José Cid, então, já inspirado pelo Woodstock, tentou fazer um festival antes do Vilar de Mouros, nos 16 anos do Estoril. E o festival acabou em cima da hora porque foi escorraçado pela polícia de choque. Portanto, isto são tudo episódios, entre outros, do José Cid que não são recordados. Ele, de facto, estava na vanguarda não só musical como política, mas, politicamente, não se alinhava, digamos, na mesma esquerda com os outros. Isso sempre criou conflitos, até hoje. E ele também lançou um álbum solo em 71. Exatamente. Ou seja, que é gravando músicas do Gilberto Gil e gravou Jorge Amado, que era proibido em Portugal na altura. Ele musicou pela primeira vez. Ele teve a sorte, estava a passear no Estoril e, de repente, estava o Gilberto Gil, o Caetano Veloso e a Maria Betânia, beu uma cerveja, imagina, ou qualquer coisa do género, e convidou-o para a garagem do Quarteto de 1111 e o Gilberto Gil mostrou-lhe duas canções, não é? E ele gravou a Volkswagen Blues e mencionaste o álbum do José Cid em 71. Em 71 só há dois álbuns de rock. O do José Cid, que ele toca todos os instrumentos e um palco de carvalho de uma multinacional, que era a Movieplay, numa tentativa de internacionalizar o palco de carvalho. Ou seja, está aqui já evidente que ninguém apostava no rock em 71. nem as editoras, não havia circuito de concertos, a crítica musical não estava interessada no rock e o rock foi particularmente censurado na Primavera Marcelista. Os álbuns do José Afonso saíram todos, apesar de tudo, mas o álbum do Quarteto de 1111 ficou logo na gaveta, da Filarmónica Fraude ficou na gaveta, Pedro Castros ficou na gaveta e isto explica em grande parte também a travessia no deserto que o rock passou até o início dos anos 80. Para mim é sempre maravilhoso e eu acho que para a maior parte dos portugueses de contar isto, Luís, eu quando conheci o Ivan e ele começou a falar do outro momento que estava a fazer e eu curiosamente perguntei-lhe então músicos portugueses, o que é que tu admiras mais? E ele diz-me José Cid. Para um português é algo que faz logo um curto circuito grande. E ainda fez mais porque eu pouco tempo antes tinha ido ao México e estava numa loja de discos usados e andava lá a tentar garimpar discos e o dono meteu conversa com um estrangeiro e eu disse-lhe que era de Portugal e ele disse, olha, vens ao México muitas vezes e eu disse, uma vez por ano venho cá e ele disse, então podíamos fazer um acordo tu trazes discos de Portugal e eu troco por discos meus e eu disse, ok, que discos é que queres? Ele, tudo o que tu encontras do José Cid. Portanto, há qualquer coisa que há uma ligação qualquer que se está a cortar entre os portugueses e José Cid que os estrangeiros estão todos a perceber menos nós. O José Cid é fantástico. Ele para já formou a primeira banda de rock na história de Portugal. Começa logo aí, só que eles nunca gravaram. Depois tem o Quartete 1111 que era uma banda de garagem, de vanguarda quase uns Velvet Underground à portuguesa. Depois ele percebe que não vendia discos e começa a fazer uma passagem para o pop e, de certa forma, isso é igualmente revolucionário o que ele faz com os Green Widows e com o 20 Anos. E depois é a própria revolução do José Cid enquanto cantor pop que, para mim e para a minha geração, tem uma importância igual. É extraordinário. Tem uma passagem da revista do Mundo da Canção, acho que é de 1969, que o José Cid dá uma entrevista dizendo assim, olha, o José Afonso é muito importante para Portugal, mas só, eu sou muito importante para o mundo. Quer dizer, é bem a cara do... Ele fez uma revolução para Portugal, eu revolucionei a música do mundo. Então, o José Cid é essa figura. Ele é muito bom e sabe disso. Mas, por falar em rock ainda, eu quero falar também sobre o Sérgio, sobre o Sérgio Godinho. Eu acho que desses grandes nomes é o que está vivo, está ativo ainda. O Faniante também está, o Faniante estava na gravação do Grando, mas o Sérgio, por ter conseguido atravessar essa maré toda ao longo desses 50 anos e ter dialogado com as novas gerações. Mas o livro também fala sobre um episódio específico, em 71, não só o lançamento do EP, não só a gravação do Sobreviventes. E o título é muito engraçado, porque o Sérgio saiu de Portugal, passou por vários países e chegou no Brasil quase que não sobrevivia. É errado o episódio da prisão do Sérgio Godinho, que é um episódio que pouca gente conhece e o Sérgio foi preso duas vezes, em 71 e 82. Mas como é que, ao conversar com o Sérgio, por exemplo, o que é que o Sérgio fala sobre essa questão da prisão, como é que isso influiu de certa maneira, até depois, na hora de compor, de criar uma relação com o Brasil, porque parece que, depois da prisão, ele criou ainda uma relação mais intensa com o Brasil, parece que ele fez bem musicalmente, ele procurou artistas brasileiros para gravar. E o livro fala bem sobre essa repercussão, que teve muita gente assinando até... Ah, eu com um assinou, o John Lennon assinaram um. Foi, foi, foi. O Sérgio Godinho é mais um personagem incrível e mais outro personagem incrível que veio do Porto para o resto do mundo. E havia, de facto, um vazio na biografia do Sérgio Godinho. Eu conversei sobre isto até com o Nuno Galopim, que escreveu a biografia do Sérgio Godinho e ele disse-me, olha, eu escrevi a biografia toda menos de seis meses que ele teve no Brasil e ele não fala sobre isso. Pronto. E eu tinha que falar sobre esses seis meses, porque isto foi em 71. Por sorte, há algumas teses académicas de pessoas de Minas Gerais que falaram sobre o Festival de Inverno do Ouro Preto, que era onde o Sérgio Godinho estava. E eu tive a sorte de conhecer o Ilian Troia, que foi alguém que teve pareço com o Sérgio Godinho. Resumindo a história, o Sérgio Godinho estava em Paris, era um dos membros do Musical Air. O musical estava a chegar ao seu fim e o teatro de vanguarda da Living Theatre deu-lhe esta oportunidade de ir até Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, para fazer, não sabem o quê, mas pronto, para fazer teatro. E o Sérgio, na altura, tinha muito uma atitude, como ele se... Ele auto-intitulava-se um vagabundo insistencial ou um freak. Portanto, se alguém lhe dissesse anda para o Brasil amanhã, ele ia. E assim foi. No primeiro dia do festival, foram todos presos. A segunda polícia diz que encontraram um festival de maconha. E a própria prisão, que eu descobri, é um bocado caricata, a Polícia Política do Brasil, que é a DOPS, não é? Tinha uma particular em Minas Gerais que era a Brigada do Vício e há um destes pits brasileiros que se disfarça de vendedor de laranjas, bate à porta do The Living Theatre, que estava a viver numa comuna, digamos, e segundo esse pit, também grandes orgias de sexo e drogas. Provavelmente é tudo mentira, claro. Ele entrou para vender laranjas, perguntaram se ele queria fumar um baseado, que no Porto, não sei como é que se diz, deve haver um calão para baseado, mas eu não sei, a Charro, em Lisboa. Há linguagem que é universal. Pronto. O vendedor de laranjas disse não, obrigado, e voltaram com cães com reforços e foram todos sumariamente presos. Ele teve dois meses em Ribeirão Neves, numa prisão dura. Houve tortura, houve interrogatório e daí ele não falar disso até hoje. E isto é relevante para nós, porque, por exemplo, como o Ivan já estava a aludir, a noite passada, se repararem a letra, é escrita sobre a prisão e foi composta na prisão, que o próprio Ilion disse-me que se lembra dele a compor a letra. E esse período, de facto, foi transformador para o Sérgio Godinho. E uma das minhas preocupações neste livro é humanizar estas figuras. É dizer que a prisão do Sérgio Godinho foi fundamental para a sua vida, que é impossível falar do Cantigas do Maio sem dizermos que o José Afonso foi duas vezes preso e foi internado com um ataque de ansiedade, isto tudo antes do Cantigas do Maio, que o José Mário Branco tinha uma tristeza e uma depressão profunda por morar em Paris, e isso ouve-se no álbum. E para mim é muito relevante humanizar estas figuras e daí eu considerar que o episódio da prisão é tão importante, apesar de ser a vida privada de uma pessoa. Eu achei, falaste na crise da ansiedade do Zé C. Afonso, eu acho que é quando ele vem de França do festival que fazem em Paris e onde participou o Sérgio Godinho também. E é extraordinário porque nós, este livro lança luz sobre uma série de coisas que nós tínhamos como dados adquiridos. Primeiro, um sentimento de corpo e de união entre todas estas figuras que não existe. Não existe. O Zé Cardosari dos Santos tem detratores e pessoas que o adoram e não é de todo consensual. E no nosso imaginário coletivo, quando pensamos nesse tempo, pensamos naquilo como um corpo e em que todos se adoram e são todos muito amigos. E sente-se nesse festival em França, quando eles ainda estão no exílio, que há ali tensões e a extrema esquerda tenta castigá-los e fazer panfletos a denegrir o Zé Cafonso, o Sérgio Godinho, tudo isso. Portanto, é um tempo que nós agora temos uma ideia mitificada, mas de muitas tensões e muitos conflitos. Conta-nos lá esse episódio em França desse festival. França e Paris, em 71, é um sítio muito particular porque tinha acabado de haver um maio de 68, não é? E pretendia-se que fosse uma grande revolução. De certa forma, como o início do nosso 25 de Abril, ocuparam-se as ruas, ocuparam-se as fábricas, mas depois voltou tudo um passo atrás. E a esquerda francesa, sobretudo a extrema esquerda maoísta e não só, ficaram sobretudo irritados com o presente que estava na França a voltar à normalidade. E quando o José Afonso vai fazer um concerto, em outubro ou novembro de 1970, já não tenho a certeza, que é já com o Sérgio Godin, com o José Mário Branco, e há uma das organizações dissidentes do Partido Comunista, que surgem várias em Paris, começam a distribuir panfletos, a dizer que o José Afonso é um canalha, que ele não sabe cantar, toma uma colher de bicarbonato e vai para casa, e coisas assim do género. E é muito curioso ouvir a gravação, que é possível ouvir, e ele tenta cantar e não consegue. Não consegue cantar. E estão sempre pessoas a assobiar, há pessoas a provocar, a dizer, eu não percebo o que é que diz, eu sou operário. E ele tem, de facto, um ataque de ansiedade e tem que ser internado quando volta de Paris. E depois, quando ele tenta voltar a Paris, depois deste episódio, muito traumático para ele, porque ele era uma pessoa muito ansiosa, a Pide prende-o, mal ele está a entrar no avião. Alguns meses depois. Por acaso, La Chanson de Combate Portugais, esse evento, está gravado na RTP. Exatamente. Quem quiser pode ouvir, você acessar. É muito interessante. E é curioso também, neste concerto, que o José Mário Branco canta, a única vez, a canção que ele fez com o Geraldo Vandré, que era um ícone da música de protesto no Brasil, exilado. E essa canção nunca foi gravada. Eu também não sei, em que medida, você teve acesso a este debate, a essa conversa, mas eles compuseram essa parceria do José Mário Branco com o Geraldo Vandré, que seria a grande intercessão da música de protesto, feita os dois no exílio, a canção Canto Duro, justamente nesse festival que está na RTP. Então, também relembrei, vendo isso, que é um material muito rico que está disponível para tudo isso. Mas outro tópico que eu acho muito interessante do livro, e da sua fala também, Luiz, é essa participação da música africana, da música africana, e esse papel que a música africana, de certa maneira, também teve para construir essa revolução antes da revolução. Sim. Eu ando a repetir muito isto, agora ando a dar algumas entrevistas, mas nos 50 anos do 25 de Abril fico realmente triste que não se esteja a falar da canção africana, da canção da independência dos países africanos, que desempenhou um papel muito relevante, não só para as tropas que estavam lá, evidentemente para os povos originários, como se costuma dizer, aos povos nativos, e sobretudo o pioneirismo da música angolana, mas não só. Figuras como o Liceu Vieira Dias, que ficou preso durante 10 anos no Tarrafal e que depois influenciou os próprios do Oro Negro, o Bonga, que teve que se exilar nos Países Baixos e fez aqueles álbuns inacreditáveis, e tudo isso desempenhou um papel fundamental naquele momento. Também posso falar da Casa dos Estudantes do Império em Lisboa, onde os futuros líderes de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, etc., desde o Agostinho Neto, entre outros, o Papa Emilio Cabral, estudaram, escreviam poemas, davam a pessoas como o Rui Mingas e o Bonga, que na altura eram atletas do Sport Lisboa Bifica, que cantavam. Portanto, havia, podemos dizer, na marginalidade, um movimento muito importante na canção independente africana e eu achei que era muito importante falar disso, além do Black Ground do Oro Negro, que é uma grande obra-prima da música portuguesa e angolana. E a relação dos músicos portugueses mesmo com o universo africano era grande, porque, por exemplo, primeiro aniversário do MPLA em Luanda, vão vários músicos portugueses, vai o Zé Carlos Aure dos Santos, Maria do Amparo, o Carlos Alberto de Muniz, participar no espetáculo de comemoração do primeiro aniversário do MPLA, até porque o Carlos Alberto de Muniz tinha uma canção que era o meu camarada do MPLA e há uma história muito boa contada pelo Carlos Alberto de Muniz sobre o Zé Carlos Aure dos Santos, porque a dada altura está o Carlos Alberto de Muniz com a Maria do Amparo só com uma guitarra a cantarem uma canção e naquele entusiasmo todo há uma série de músicos angolanos que entram em palco e começam a fazer uma jam session e a improvisar enquanto eles os dois estão a tocar e o José Carlos Aure dos Santos não percebeu isso e entra em palco aos gritos a dizer prendam-nos, prendam-nos, eles são todos da UNITA e portanto gera a confusão em palco mas havia essa relação muito próxima entre a música africana e a música portuguesa e que passa sempre ao lado nestas conversas mas sobretudo a seguir ao 25 de Abril antes era tudo muito segmentado ok olha outro palco fundamental para este universo musical o Festival da Canção é um território de combate e de batalha nestes anos para a afirmação de um conjunto de compositores de letristas mas também de uma certa ideia de música portuguesa e tu vais contando vários episódios que são muito curiosos desse combate feroz que se fazia no Festival da Canção o Festival da Canção na altura e nos últimos anos eu acho que retomou isso um bocadinho fazia sempre uma questão a si mesmo todos os anos que é o que é a música portuguesa e desde 67 e da vitória do Eduardo Nascimento com o Itudo Vente levou a canção do Nuno Nazaré Fernandes que havia uma completa alteração do paradigma portanto antes havia o chamado Nacional Canção com um termo cunhado pelo João Paulo Guerra e com esta nova geração uma geração do IEE geração do Rock da Bossa Nova do Shansong é uma geração que não vem do centro de preparação da Missora Nacional como os cantores anteriores portanto tinha uma forma diferente de cantar além disso muitos deles andaram na universidade no período das crises académicas portanto eram politizados no geral à esquerda e isto transforma completamente dentro das regras do festival a canção pop portuguesa e há um episódio muito curioso que que dá a origem a uma série de ditos e de acusações que é a vitória da Tonisha a Tonisha ganha provavelmente não seria hoje ouvindo não era a melhor canção daquele naip mas essa vitória gera um conjunto de acusações e de tricas muito curiosas queres-nos recordar esse episódio a Tonisha é um caso muito curioso porque era a cantora do folclore que mais vendia portanto não era de facto uma música de intervenção o folclore convém recordar na altura era muito instrumentalizado pelo Estado Novo já desde a política de espírito do António Ferro portanto era muito mal visto pela esquerda portuguesa e a Tonisha mas a vitória da menina e da Tonisha é muito curioso porque está com um pé no nacional cancionismo porque ela vem do tal centro de preparação de artistas da Missoura Nacional ela vem do folclore só que a canção é do Nuno Nazaré e do Ário dos Santos portanto para mim até é uma vitória perfeita porque está com um pé em cada lado apesar que sim a canção do Fernando Tordi e do Paulo de Carvalho talvez fossem melhores como canções mas eu acho sintomático que tenha sido a menina a ganhar porque ela ganha no endem que concorre o Fernando Tordi com o Cavalo à Solta certo? e o Paulo de Carvalho com a Flor Sem Tempo com a Flor Sem Tempo e hoje se pusermos a menina a par dessas canções ficamos com muitas dúvidas mas na altura é como tu dizes era um triângulo perfeito que se fazia exatamente e depois além do Festival da Canção os outros dois eventos que eu falo em maior destaque aqui é o Vilar de Mouros e o Jazz de Cascais que provavelmente ainda tiveram mais relevância com o Festival da Canção posso falar rapidamente só sobre o Vilar de Mouros imaginem a loucura de um ginecologista obstetra que decide fazer um festival no Minho um Woodstock no Minho um tipo de 54 anos sem qualquer experiência no meio tenta chamar os Beatles o Bob Dylan consegue o Elton John surpreendentemente e isto é preciso lembrar nunca tinha havido nada nem que se parecesse com um festival de rock naquelas dimensões e ele conseguiu é verdade que acabou descomungado e com 700 contos com 700 contos de prejuízo mas conseguiu e é uma história impressionante que serviu mesmo dando de câmara também para o 25 de Abril eu vi esta semana e podem ver no RTP Play um documentário sobre o Luís Vilas Boas e a construção do Festival de Jazz Cascais a primeira edição e é extraordinário porque é um festival que se nós formos ver toda aquela gente era muito engajada muito à esquerda a esquerda americana direitos civis Black Panther Party Pan-Africanismo portanto temos aquela e se formos ver o cartaz era só Miles Davis Charlie Aiden Ornette Coleman Dizzy Giles por aí fora o top a nata do jazz daquela altura veio ao primeiro festival de jazz e não é por acaso quando o Miles Davis aterra há todas aquelas histórias recambolescas que ele exigia eu achei as histórias tão estranhas que eu fui contactar outras pessoas que estavam a investigar a mesma digressão para ver se era verdade e a mesma verdade ele exigiu que tinha que ser um chofer branco loiro a guiá-lo para todo lado e exigiu que todos os dias tinha que ter um sparring partner ou seja alguém para andar à pancada também branco loiro e depois o João Braga conta com alguma graça um dos organizadores do festival que o primeiro tipo que ele arranjou deu-lhe luta e ele disse que era um tipo mais velho porque é para não dar luta no documentário do Vilas Boas eles contam isso com muita cor e é giro porque como tu dizes o João Braga diz arranjaram o boxer para estar ali com ele mas ao fim de levar meia dúzia de bananos irritou-se e começou a dar também no Miles Davis e ele não achou piada então era preciso alguém que levasse e não reagisse e o Miles Davis estava sempre a provocar quando via pessoas de cor negra a trabalhar ah vocês ainda têm escravos estava sempre com esta provocação ou seja o João Braga não concretiza isto mas eu concretizo ele claramente estava muito insatisfeito por estar em Portugal alguém que estava no seu período mais revolucionário ele não queria estar num país como Portugal profundamente retrógrada nesse sentido e quem acabou por fazer o grande manifesto não foi ele foi o Charlie Aidan tive a sorte também de falar não só com as filhas do Charlie Aidan como com a mulher tem uma curiosidade que ele tem três filhas trigémeas três meses antes de ir para o festival e ele decide não ir ao festival e o Ornette Coleman convence-o dizendo pá fazemos algum tipo de protesto fazemos alguma coisa e ele é convencido a ir e faz o tal protesto e acaba preso como sabemos aliás há até uma trica portuguesa que é teria sido o José Duarte a picar o Charlie Aidan a fazer o discurso porque era num festival do Vilas Boas e portanto seria uma forma também é possível que seja verdade o jazz em Portugal estava muito dividido em dois tinha uma geração não é uma geração mas pronto tinha uma um nicho do jazz muito politizado que era o José Duarte recém falecido e o Raul Calado e depois tinha o Luís Vilas Boas que até era uma pessoa de esquerda só que era uma pessoa que metia à frente a prioridade de conseguir fazer coisas que sabia que tinha que ter alguma relação com o regime para conseguir um festival e foi a pessoa que fez o primeiro clube de jazz fez o primeiro bar o primeiro programa de rádio e por aí fora e portanto havia esta divisão que colide exatamente no jazz de Cascais quando o Charlie Aidan faz aquele protesto e o Vilas Boas fica lívido e até à morte ficou com a certeza absoluta que a clube era do José Duarte eu não sei se foi ou não mas é possível os portugueses são ótimos nisso o Tito por acaso falou em documentário eu acho que esse livro daria um excelente documentário percebe ele é muito filmográfico outra coisa que tu fala também no livro e que eu estava a recordar aqui do Luiz Cília quer dizer são 50 anos da revolução e são 60 anos do primeiro disco dele que ele gravou em França pela Chande Mon e já foi um disco era uma gravadora comunista e um disco com muitas canções já bem bem engajadas e a certa altura o Luiz Cília ali por volta de 71 mais ou menos 71 e o Zé Mário Branco tiveram uma certa cisão política também queria te perguntar um pouco sobre o Luiz Cília porque eu acho que o Luiz Cília também como o Zé Mário Branco é uma figura ainda menos conhecida aqui em Portugal felizmente não sei se é público mas acho que se pode dizer a Tradição aqui do Porto vai editar a obra do Luiz Cília começar já este ano portanto vai ser recuperado vai estar disponível no streaming portanto eu acho que este trabalho em relação ao Luiz Cília sobretudo porque ele está vivo vai começar a ser feito esse trabalho em relação ao Adriano Correio da Oliveira é que entristece-me mais porque a última reedição dele outra pessoa que nasceu aqui no Porto a última reedição dele foi há 30 anos o disco que estávamos a falar o gente aqui de agora não está no streaming e só há uma coletânea no streaming e foi uma pessoa que de facto teve uma relevância equiparada na altura ao José Afonso e aos outros extraordinário eu ia abrir espaço a perguntas se quiserem colocar alguma pergunta ao Luiz dúvidas que tenham se não pode vou dar-vos uma sugestão o Luiz vai começar a fazer mais já fim de primavera e no verão uma série de sessões de norte e sul do país que são é recriar as escutas coletivas de discos que se faziam nessa altura as pessoas juntarem-se em casa de alguém para ouvir e comentar um disco faixa a faixa e tu vais fazer isso numa série de feiras de livro de eventos vais trazer os teus discos e fazer essa escuta coletiva e comentar com as pessoas algumas dessas faixas sim começou anteontem o Ivan esteve lá no Coliseu do Porto tiveram 150 pessoas em frente ao meu giradiscos em silêncio ouviram um disco que foi uma situação muito estranha mas correu muito bem e acho que toda a gente gostou e depois tive eu a Capicô e o Carlos T a falar sobre aquele disco em particular para a semana vamos estar em Lisboa com o próprio Sérgio Godinho a ouvir o Sobreviventes e com o Samuel Luria e a Francisco Cortesão depois vamos ouvir discos do Carlos Paredes vamos ouvir vamos ouvir Bonga Black Ground sobre o Vilar de Mouros vou voltar com o José Cid e com o Jorge Palma e o Tomás Wallenstein a falar sobre o Festival Vilar de Mouros e nas feiras também vou estar a falar sobre o disco e a mostrar algumas das minhas canções a ideia era isso mesmo a minha geração nunca teve essa prática não sei se a tua teve de pessoas reunidas à volta de um giradiscos para nós é uma ideia muito estranhíssima mesmo que seja em volta de um iPod é muito estranho nós consumimos a música sozinhos ou em concerto e o Luís também está a escrever para o Observador 50 canções pós-presso pós-presso desculpe é porque o Luís também escreve muito para o Observador escrevia, mandava os textos 50 canções uma canção por dia até o 25 de Abril então canções que foram fundamentais para o 25 de Abril anteontem escreveu sobre o Faianes o Cantilena enfim acho que é muito interessante também para quem quiser ter acesso a essas 50 canções escrito pelo Luís também faz parte desse movimento que ele está fazendo nas canções as sessões chamam-se Aprende a Ouvir Companheiro vão à Antena 1 que é a forma mais fácil de seguir e sobre as canções só para dizer há outros jornais que estão a fazer a mesma coisa e é curioso e tem a ver também de lá está de eu ter nascido em 88 o DN está a fazer também as canções uma a uma mas são quase todas de baladas e de baladeiros enquanto eu estou a colocar rock estou a colocar lá está José Cid José Carlos Schwartz na Angola Ritmos e acaba por ser interessante ver a forma diferente como as gerações veem a música sim porque cristalizou-se uma playlist associada a esse há um cano há um cano de canções de Abril e há muita coisa que fica pelo caminho e música boa Luís quero-te dar os parabéns é um belíssimo livro esta revolução revolução antes da revolução garanto-vos eu gosto de livros sobre música mas este efetivamente está cheio de belíssimas histórias de desfaz uma série de mitos que temos na cabeça e ajuda-nos a compreender muito melhor porque é que algumas músicas têm a força que têm e para mim o exemplo já conversei isto muitas vezes com o Ivan é aquela entrada do grande La Vila Morena que nós ouvimos uns passos na gravilha e aquela música aquilo que vocês falavam do Zé Mário Branco trazer uma certa ideia de som para a música é ele que se lembra de gravar claro esse som dos pés para dar à música a ideia de que é um grupo de pessoas a caminhar rumo a uma revolução e isso é muito interessante trazer esses detalhes esses pormenores que nos ajudam a ouvir a música que lá está em conjunto de uma forma mais intensa mais profunda e criar elos com o nosso património musical cultural seja ele o que for portanto parabéns comprem e leiam este livro temos aqui uma pergunta eu ia lhe fazer uma pergunta nós estivemos a conversar um bocadinho antes de começar e falou-se aqui muito o José Cid eu não acho o José Cid em termos de letra excepcional não é mas em termos sonoros não terá sido um revolucionário no contexto musical português sem dúvida sem dúvida sem dúvida sem dúvida não tenho dúvidas porque pusemos aqui o José Cid ao lado de grandes letristas como o José Carlos Águi dos Santos que contornava a censura como ninguém a Taurada é um exemplo disso de uma música de intervenção no festival na minha opinião pronto e o José Cid eu achei um revolucionário em termos sonoros que ele fez coisas que àquela altura eram absolutamente impensáveis e podíamos trazer um outro exemplo o Quim Barreiros que também andou por esse universo e que pouca gente sabe que foi também um companhão de rute de muita desta gente exatamente o Quim Barreiros também fazia recolhas pelas aldeias como o Jacometo e o Lopes Graça que acabam por ser quase pessoas opostas mas na verdade estão a fazer exatamente a mesma coisa cada um ao seu jeito e ele já a reagir a algumas das críticas porque ele tem um tema que é o Malhão não é reacionário porque se queria pôr o Folclore como sendo algo colado ao Estado Novo e é essa mentalidade de reacionário e conservador e ele vem dizer não o Folclore não pode ficar preso ao Estado Novo sim, sim grande Quim Barreiros eu espero como um triunfo dele uma coroa de glória ter tocado com o Zac Afonso ter gravado com o Zac Afonso não sei até que ponto é verdade é verdade isso aconteceu que gravou gravou eu conheço eu conheço ele disse-me a mim que participou lá com a gaita dele como ele chama com certeza oh bacano eu toquei com o Zac eu toquei com o Zac e eu fiz parte de um disco do Zac com a minha gaita e é verdade confirma-se que ele que ele gravou com o Zac Afonso pronto queria só agradecer a toda a gente que está aqui estou disponível para falar com cada um para autografar se houver interesses para isso claro que sim queria só aproveitar que estou no Porto antes de voltar para Lisboa para dar uma palavra seja lá onde ele estiver o Arnaldo Trindade que foi alguém que me ajudou muito neste livro e que faleceu recentemente e é um dos grandes responsáveis pela afirmação da música portuguesa e do LP em Portugal e representa muito o espírito do Porto que era simultaneamente um revolucionário mas um empreendedor e um comerciante também e um grande Arnaldo Trindade uma salva de palmas pelo fundador da editora Orfeu e que gravou grandes poetas numa loja em frente ao Majestic onde vendiam frigoríficos exato vendiam frigoríficos e a partir das duas da manhã gravavam-se discos de poesia Luís muito obrigado foi um prazer obrigado a ele e aproveitem e aí e aí Abertura